A CIDADE NO BRASIL Na festa de encerramento que durante o fim de semana juntou no Parque Desportivo 1º de Maio cerca de 5 mil jovens, Duarte Cordeiro, Vereador do Desporto e Vice-Presidente da Autarquia, deixou um agradecimento às crianças, pais, entidades, organizações e pessoas envolvidas nos jogos, sublinhando o seu principal objetivo, dar oportunidade às crianças e jovens da cidade para a prática e para a experimentação de desportos. Entre outubro de 2017 e maio deste ano, foram realizados na cidade mais de 100 eventos desportivos no âmbito das Olicipeiras, incluindo desporto adaptado em 15 modalidades competitivas e 30 de experimentação. Mais uma vez as Olicipidas foram realizadas sob a bandeira de Lisboa, capital europeia do desporto 2021. Obrigado por assistir.